Vamos testar isso daqui, ó. Pera aí. O que que eu achava... Esse brilho tá acabando comigo? Sim, me perdoa, mano. Não tinha pensado nisso antes. O que que eu falei sobre... Sobre o Timber nesse mapa, tá? Esse mapa aqui poderia ser um mapa ainda que o Timber fosse ser usado. Só que agora que a Killjoy tá desse jeito, quebrada desse jeito... Eu tenho minhas dúvidas se a galera vai optar por jogar de Timber ao invés de ter um ulti forte igual o da Killjoy aqui. Que vai ser difícil de quebrar. Antes, mano, a Killjoy tava aqui embaixo, tá ligado? Ela lutava aqui. E o Chamber, o Bridge daqui de cima conseguia quebrar. Agora uma Killjoy lutando em qualquer área daqui de baixo vai pegar o bomba inteiro. Vai pegar o bomba inteiro e não vai ter o que fazer, tá ligado? Não tem como você quebrar. Ou você começa agora a jogar todos os rounds que a Killjoy tem ulti batendo, tá ligado? Então você avança pra não deixar ela lutar nessas posições. Ou ela vai lutar sempre free, né? Só que uma parada legal do Chamber agora é isso daqui, ó. Vamos testar isso. Só um teste. Será que isso aqui funciona, ó? Eu colocar o TP lá e funciona. Então como eu não tenho mais aquela parada de distância agora, tipo... O TP, o raio dele agora, né? Ele é um cilindro. Então ele pega tanto se você tá em cima quanto se você tá embaixo. Então o que eu acho que os caras vão começar a fazer agora? Um exemplo. Coloca, sei lá, esse TP aqui, tá ligado? E aí agora usa a smoke do Brim pra cair uma smoke aqui, ó, né? Aqui onde tiver a trap, ó. Então cai a smoke aqui. E ele vai avançar, tá ligado? Ele vai descer como se ele estivesse fazendo o pick do rato. Que a galera já fazia antes. Só que agora ele consegue dar um TP só. Antigamente ele conseguia fazer esse TP e, sei lá, voltar pra base. Voltar pra A, tá ligado? Só que ele precisava chegar aqui embaixo e colocar o TP aqui, né? Pra conseguir fazer isso. Agora ele vai precisar mais. Então ainda dá pra você jogar agressivo de timbre nesse mapa. Esse aqui é um pick forte, tá ligado? Esse aqui ainda é um pick forte. Alguns outros picks ficaram um pouco mais... Né? Tipo, isso aqui, ó. Apesar que pick escada ainda, essas paradas ainda dá pra fazer, né? A única coisa é que você vai voltar aberto pro outro lado, né? Você vai fazer um pick aqui e você vai voltar abertaço, né? Tchau, 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 tchau.